Olá meus amores, tudo bem com vocês gente? Começando mais um vídeo, espero que todos vocês estejam bem. Meus amores, hoje eu vou dar uma organizada aqui no quarto, ali na cozinha, tá bom? Pra manter. Vou dar uma limpada aqui nesses vidros, aqui da porta, da janela, da porta e da minha janela aqui do quarto da Bia. Vou dar uma limpada, tá bom? Vou varrer aqui o quarto, dar uma varrida lá na cozinha também. E o Tuti tá lá fora fazendo algumas coisas, eu pedi pra ele pintar o Bob lá fora também, né? Depois eu mostro tudinho pra vocês como que ficou as coisas aí, tá bom gente? Obrigada pelas mensagens de carinho aí que vocês gostaram, né? Da minha arte e da arte dele também, tá bom gente? Agradeço muito, tá bom? Eu vou dar uma armada aqui no quarto, gente. E depois eu também tenho que fazer minha unha, vou mostrando tudinho pra vocês aí, tá bom? Mas primeiro eu vou começar aqui no quarto, dar aquela organizada e vou mostrando as coisinhas pra vocês, tá bom gente? Vou pedir pra você continuar dando seu like aqui no nosso vídeo. Se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu pra nos ajudar, gente. Compartilhe também nosso vídeo com seus amigos e eu serei muito grata, tá bom? Pela ajuda que vocês têm dado aqui pra gente. Muito obrigada mesmo. Tá bom gente? Então é isso. Vou começar agora a arrumar as coisas aqui e me acompanhe aí. Bom gente, a Beatriz já dobrou aqui as roupas de cama, né? Os cobertores. Vou dar uma esticada aqui também na minha cama. A boneca tá ali, ó. A linda de bonita. Tá gente? Ela também já forrou a cama dela aqui também, ó. Organizou tudo aqui, tá tudo bonitinho. Eu só vou mesmo jogar um cheirinho na cama dela, né? Tirar o pozinho que fica nas beiradinhas, as coisas. Aqui tá tudo organizado. Deixei o pano que eu vou usar, o pano e o lustra móveis também. A mesa tá tudo ok, mas eu também vou tirar um pozinho. Vou organizar aqui, ó. E agora eu vou te mostrar. Crédito, Beatriz. Fala oi pra pessoa. Fala oi pro pessoal, vai. Anda. Anda logo. Oi. Idiota. Aí gente, eu vou dar uma arrumada aqui também, ó. Tirar as coisinhas que estavam aqui. Eu tava usando a cola quente, ó. Mas agora que eu tava colando o negócio ali embaixo no pezinho. Aí tá um pouquinho sujo. Vou limpar aqui a televisão também, ó. Mostrar aqui a cozinha. Tava usando o martelo também. Né? Aí, ó. Tu te colocou uns negócios aqui pra levar pra mãe dele, né? As bananas que a gente tirou lá, ó. Pra não estagar, a gente vai dar também. E a outra tá aqui, se esconder. Tira isso da cara, Beatriz. Tira isso da cara, Beatriz. Gente, aí eu vou dar uma limpada aqui também, nas coisas, ó. Ela tá assistindo ali as coisas dela. E os gatos tá tudo ali, gente, ó. Dormindo, tá friozinho hoje. Queria eu estar ali, ó. Debaixo das cobertas. Vou lavar essa louça aqui também, gente, ó. Dar uma organizada aqui. Tirar o lixo que a gente... Que ela tá fazendo miojo, né? Pra comer. Ô, meu Deus do céu. Ó, gente. Não tem muita louça aqui, tá? Tá só desorganizada. Eu vou arrumar também. Vou dar uma limpada aqui no fogão. Aqui no armário, ó. Também que tá com pozinho. Desci lá embaixo, gente. Só que eu não mostrei pra vocês. Que eu tive que resolver umas coisas. Fui no vápito. Voltei no VUP. Tá, gente? Aí eu vou dar uma limpada na mesa aqui também. Tirar essas coisas. Mas primeiro eu vou começar pelo quarto, tá bom? Aí mostrando pra vocês as coisas passo a passo. Tchau. 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 Bom, meus amores. Terminei aqui, gente, de limpar o quarto já. Joguei um sprayzinho ali pra dar um cheiro aqui na cama também. Limpei os quadrinhos ali, ó. A cabeceira da cama também. Tá, gente? Joguei um sprayzinho pra dar um cheiro. Coloquei os tapetes aqui do chão também, ó. Como tá frio aqui em São Paulo. Aí, ó. Já coloquei os tapetinhos. Passei pano. Arrumei a cama da Bia também. Já dei uma batida. Dei um espirra... Joguei um sprayzinho aqui também na cortina dela, né? No quarto dela. Dei uma limpada aqui na bancadinha também. No home office, gente, ó. Aí coloquei esse arranjo aqui de suculenta, né? Aqui também. Aí deu a limpada aqui em cima também, ó. Pra manter já. Ali em cima eu também limpei, gente. Tá tudo organizado, ó. Limpei tudo. Limpei aqui a televisão também, ó. Tudo limpinho. Tá tudo organizadinho, ó. Televisão tudo limpa. E agora eu vou pegar aqui a parte da cozinha. Pra limpar, né? Coloquei esses produtos aqui que eu tava usando, né? Um sprayzinho. Vou dar uma organizada ali na pia também. Vou lavar e a dona Beatriz vai guardar. Ela catou o feijão. Ela tá lá em cima pra mim, gente. Ela catou. Que eu vou fazer um feijão também. E eu vou limpar esse chão aqui também, gente. Rapidinho. A cozinha não tá muito bagunçada. É mais colocar no lugar. Vou varrer rapidinho aqui. Vou limpar aqui a bancada também, ó. Isso aqui eu vou pedir pra Beatriz limpar. Porque enquanto eu vou lavando a louça, ela vai tirando o pó daqui. Aí eu venho só varro a casa, né, Bia? Né, Bia? Ah, tá. Essa cara aí. Tá, gente? Eu vou tirar as coisinhas ali de cima do pó também. E é pra andar mais rápido. Porque já tá ficando tarde, ó, já. Como eu saio aí, já tá bem tardezinho. Aí eu vou fazer a janta ainda. Enquanto isso, a Beatriz vai tirando o pó da... Bom, pessoal. Como a Soraya comentou com vocês aí. Vamos agora tá pintando os nossos bisquees. O meu geronildo. Vou pintar o geronildo também. Vou pintar o Bob. E vamos esperar ele secar. Pra gente poder colocar uma suculenta nele. Pra ficar bem bacaninha, tá bom? Ele ainda não tá totalmente seco. A massa tá um pouquinho mole ainda. Mas vamos pintar ele logo. Que a ansiedade de ver de pronto que a plantinha tá grande. E nós optamos por pintar ele de vermelho, tá, pessoal? Vou usar a tinta que eu comprei ontem pra fazer... Já, já comprei na intenção pra poder fazer os nossos trabalhos aqui em casa, né? Então, pô, meu Deus. Então vamos pintar ele de vermelho. Pra ficar... Dar um contraste legal aí com a suculenta que a gente for colocar nele, tá bom? Bora lá. Vamos lá. Bom, pessoal. Eu já dei a primeira mão no Bob. Tá? Eu vou deixar ele aqui secando. Aí depois eu vejo se eu preciso dar algum detalhezinho aqui. Tipo, uma segunda mão, sabe? E depois que ele secar totalmente, eu pinto embaixo também. Porque não dá pra me virar ele agora pra pintar. E o geronildo tá aqui secando também, ó. Eu pendurei ele aqui pra ele secar. Gente, é o seguinte. Hoje em São Paulo amanheceu totalmente contrário de ontem. Olha aí. O tempo tá frio e tá gostoso. Não tá frio, né? Tá fresquinho, tá gostoso. E tá uma garoazinha. Pra vocês verem. Eu vou esvaziar esse lago hoje. Ainda com esse tempo, com essa chuva, eu tenho que esvaziar esse lago. E eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que dar uma mexida aqui no nosso jardinzinho ali, pessoal. Tá muito feio. Eu passei uns dias aí sem mexer. E aí, na realidade, depois que o lago parou, eu dei uma... Não é uma desanimada, né? Eu fiquei meio chateado. Aí não mexi mais. Mas eu vou dar uma mexidinha aqui ainda hoje, ó. Vou dar uma podada nesse pinguinho de ouro. No pé de pitango, pé de limão. Que não me dá limão nem que é o outro esse pé de limão. Tá aí o nosso mandacar. Olha o tamanho que tá ficando esse bicho. Ele tinha parado aqui, ó. Aí agora tá saindo aquele outro gomo em cima. Ele tá enorme, gigante, ó. Bem bonito. Tá saindo mais um aqui também, ó. Ele tinha, acho que era três ou quatro muda aqui. Uma eu dei pro Paulo Henrique. Outro eu dei pro Monclaud. E a outra eu vendi. Bom, gente. Eu vou falar. Ó, já tá garoando forte já. Não sei se dá pra vocês verem. Mas já tá garoando forte. Não sei se dá pra vocês. Não sei se dá pra vocês. Bom, pessoal. Eu dei uma bela de uma podada aí no pinguinho de ouro. Olha o tanto de coisa que saiu. Saiu esse galinho mais grosso aqui. Eu vou tentar fazer uma muda. Vou tentar, né? Nada é garantido. E o restante ali vai tudo pro lixo. Vou jogar tudo lá do outro lado. Deixar as galinhas brincar um pouco. Como é que se elas não comem? Mas pra decompor lá mesmo. O pezinho de pitanga tá aí, ó. Tá, eu vou ter que dar... Olha a altura desse... Acho que é erva doce, né? O nome disso aqui. Olha, tá mais alto que o coqueiro. Meu Deus do céu, tá enorme. Eu vou dar uma podada aqui também no pé de limão. Vou dar uma limpada aqui, pessoal. Vou tirar um pouco desse erva doce. Hoje, esqueci o nome. Vou tirar um pouco. Porque como vocês veem, tá gigante. Eu costumo pendurar aqui na cerca, né? Quem quiser passar aí na rua, pega e leva. Pra fazer um chazinho, né? Nossa adália tá aqui. Nunca mais foi a mesma. Perdeu a força total essa adália. Mas eu vou manter ela aí. Vou dar uma limpadinha também. E vou manter ela aí por enquanto, tá, gente? Meu celular tá descarregado. Eu vou pra carregar. Depois eu mostro pra vocês. Bom, pessoal. Já terminei aqui, ó. Tirei muita coisa, viu? As vizinhas fez a festa. Levou tudinho essa cidreira embora. Arranquei um monte. Aí, gente, aqui na parte de baixo do pé de limão. Eu arranquei duas galhadinhas que estavam muito baixas. Pra ele começar a subir. Foi só isso também. Aí tirei uma folha do coqueiro aqui. E foi isso. Aí amarrei aqui, ó. O pézinho de pitango, ó. Coitado. Tá todo estiolado tentando buscar o sol. Aí agora eu quase que zerei, né? Dei uma poda drástica aqui no pinguinho de ouro. Pra ele poder pegar mais sol e subir, né? Ter mais força. Tá, gente? O que eu vou fazer agora? Eu tô com a... Como é o nome? Ô, Jesus. A roçadeira do Paulo Henrique. E eu vou catar e vou dar uma roçada aqui nesse mato. Pra não bater enxada. Vou catar, vou roçar esse mato aqui. E ali fora também que já cresceu muito. Nem faz muito tempo que eu fiz. Já cresceu rápido demais. É a chuva. A chuva faz esses mato crescerem muito rápido. O terreno ali do lado, meu Deus do céu. Então é uma mata amazônica. Eu tenho que ir limpar isso aí também. Mas acho que esse ano já não faço mais nada, não. É só o ano que vem pra me dar um talento bem dado aí nesse terreno. Vamos caprichar aqui por enquanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente. Terminei aqui. Falar pra vocês, tô cansado, viu? Fala tarde toda fazendo isso aqui, ó. Eu capinei aqui na frente de casa, como eu falei pra vocês. Capinei até lá na árvore, ó. Mato tava bem alto aqui também. Eu capinei tudinho ali. Porque é passagem do pessoal da vila. Vai passar dentro do mato, né? Chovendo, molha todas as pernas. Aí eu rocei pra cá também, ó. Até lá na frente. Rocei bastante também. Terminei o quintal. Eu vou virar aqui o celular pra mostrar pra vocês como ficou, tá? Bom, galera. Tá aí, ó. Agora ficou bem limpo. Ficou bem bacana. Do jeito que eu gosto, tá? O pinguinho de ouro ficou redondinho, ó. Mais ou menos, né? Ele tem que encher um pouquinho o topo. E aquela parte de trás tava muito fininho os galinhos. Eu cortei tudo pra ele ter força pra crescer redondinho. E amarrei aqui o pezinho de pitanga na cerca pra ele subir. Agora ele vai pegar bastante sol. Se Deus quiser, ele vai ficar bem. O que que é isso aqui? Não tinha visto aqui na folha, não. Não sei o que que é. Algum funguinho, eu acho. Né? Temos essa plantinha aqui. Eu não sei se vocês lembram quando a gente plantou ela, né? Que minha mãe deu. Ó, isso aqui tudo vai abrir, gente. Vai ficar cheio dessas florzinhas aqui, ó. Vai ficar muito bonito isso aqui. Pessoal, agora eu quero uma opinião de vocês. E eu quero que vocês sejam imparciais, tá bom? Eu sei que vocês gostam muito da Soraia. Tá? Mas olha lá, hein. Eu vou ficar de olho. É o seguinte. Ela falou pra mim que abriu muito a visão pra dentro de casa. Só que... Sai daqui, Théo. Gato doido. Eu não mexi aqui. Eu mexi aqui. Eu tirei muita coisa daqui, ó. Dali não. Ali eu só tirei dois galhinhos debaixo do pé de limoeiro. A folha do coqueiro que eu tirei, ela tava caindo pro lado de lá do terreno. Ela não tava aqui. Aí ela veio brigar comigo. Falou que não, que abriu muita visão, que não sei o que. Olha lá, eu quero que vocês... Apesar que não tem nem como dizer muito, porque eu não mostrei pra vocês antes, pra saber qual a diferença que deu agora, de depois, de antes, né? Olha lá. Olha lá. Tá de cara feio, ó. Brigando com os gatos. Tá bom, gente? Aí eu acho que vai ficar difícil, porque vocês não tenham antes e depois pra falar, né? Se ficou ou não. Mas tá aí, pessoal. Foi feito o serviço. Onde eu coloquei ali, ó? O burrinho e o chureque. Eles vão ficar ali por enquanto. Eu vou ver um jeito. Eu quero fazer um canteiro de suculentas aqui, pessoal. Mas qual é o meu medo? As galinhas, o jubileu, que vira e mexe, ele tá aqui. Eles vão acabar com o canteirinho de suculentas. Olha o Elvis. Pra quem não conhece, esse aqui é o Elvis. E aí, Elvis? Dá um salve aí, mano. Tá de boa? Vamos dormir? Tá na hora, não tá não? Eu dei uma limpadinha aqui nesse canteiro também. Na verdadeinha do muro aqui, os matinhos que tinham, eu saio arrancando tudo. Olha. O que você tá fazendo aí? Ó, a senhora acabou de pegar. Já estão aqui fora de novo, ó. Esse nosso arranjo aqui mesmo, tanto o jubileu quanto as galinhas subiram aqui uma época e detonaram. Tive que refazer isso aqui tudo de novo. As suculentas estavam muito bonitas. Quando veio uma mordida aqui na ponta. Teve suculenta aqui que se perdeu, que não deu nem pra recuperar. Enfim. Esse hoje foi meu trabalho aqui, gente. Bem corrido, bem cansativo. Agora eu vou tomar um banho e comer alguma coisa que eu nem almocei ainda. Tá bom, pessoal? Enquanto isso, na sala de justiça. Tchau, tchau. 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 E você é só um pé de lips que eu perdia em um momento All I want is for you to come back No call, in the middle of life And I need, I need you to survive She said, boy, I want you to walk right So I can give you one more chance You're only living in your damn head Yeah, it's so good to me Well, gente, vou mostrar umas coisinhas aqui que o Tuti foi ali no mercado pra comprar. O que é isso, Tuti? Croissant? Coraçãozinho. Coraçãozinho? Croissantzinho. Gente, o Tuti comprou aqui também o miojinho, né? Nossa, que alho feio. Meu Deus do céu, Jesus. Não, gente, olha a situação do mercado. Olha o alho que tinha no mercado. Eu trouxe o miojinho que tinha. Nossa! Jesus. Aí trouxe aqui também, meus amores, ó. Suquinho. Miojinho, né? Trouxe também um mais sabor. Um suquinho aqui. Trouxe uma coxa e sobrecoxa. Aqui também. Tá acolidado aqui, pessoal. A carne tá um absurdo de cara. A coxa e sobrecoxa ainda tá R$9,00. R$9,00? R$8,99. R$8,99. R$19, quase R$20,00, gente. Muito caro. Pedi pra ele trazer bom brilho pra mim também. Aí trouxe detergente. Deixa eu ver aqui mais. O que que tem aqui, gente? Pão e leite. Aqui, gente, tem o leite e daí o pão. Pãozinho, leite. Trouxe aqui também essa bolacha recheada, que ele adora. É a melhor bolacha. O oito que existe é essa, meu. Vocês adoram. É você que come só, né, Tuti? É muito boa. Ele que come, gente. Eu e Beatriz, a gente não é chegada a essas coisas assim, não. Oito, pessoal, um pãozinho, um cafezinho, uma bolachinha. Tá bonito, hein, Tuti? Grossurona. Tá meio recheado. Tá meio recheado. Bom, gente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Já comecei a arrumar aqui. A Beatriz tirou o pó das coisas aqui também, já, ó. Das coisinhas. Já deu o spoiler. Mostrou o pó. Já mostra agora. Ai, gente, nossa. Tuti é fogo. Ó, gente. Vou mostrar aqui logo pra vocês. Ó. A tinta ainda tá seca. Por isso que a gente... É, tá molhada. Desculpa aí. A tinta ainda tá molhada, gente. Só não... A gente não conseguiu colocar a terra dentro, né? Porque a gente... Vou colocar a terra. Isso. Aí ele pintou, né? Ele falou assim, que cor você quer? Eu falei, um rosa ou vermelho? Aí ele pintou o vermelho, né? Eu gostei muito. Ficou legal. Aí depois que tiver seca, gente, essa tinta aqui, ó. A gente vai tirar essa suculenta daqui. Vão tirar esse vaso daqui. Colocar a terra dentro dele. E vamos colocar outro tipo de suculenta aqui. Vocês vão gostar. Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês. Só que hoje ele não vai tá finalizado. Porque ainda não secou a tinta, né? Que eu falei pra vocês que hoje a gente ia mostrar pra vocês. Ele pronto, mas... Devido a tinta. Porque também tá frio, né, amor? Demora pra secar. Não vou conseguir mostrar pra vocês. É. Dá pra vocês terem uma ideia de como que vai ficar. O meu primeiro bob com biscuit. Eita, gente. Que legal, hein? Meus amores. Terminei de ter... É... De arrumar a cozinha. De arrumar a cozinha aqui, tá? Já lavei essa louça toda aqui, ó. Esperar secar um pouquinho. Também já vou usar essa panela aqui, né? Vou cozinhar esse feijão. Já dei uma boa crescida. Vou lavar ele. Gente, eu vou fazer esse... Esse machixe aqui, ó. Que já tá até... Estragando já. Vou fazer um frango, né? Coxa sobre coxa. Vou fazer um chuchuzinho também, tá, gente? E também eu vou fazer o suco de maracujá. Mas aí eu mostro pra vocês já, já. Também terminei aqui, ó. Passei o paninho todinho na cozinha. Já limpei a mesa ali. Coloquei a minha jiboia. Tá bom? A cozinha ficou limpinha. Tudo no seu lugarzinho. Tudo arrumadinho. O fogãozinho também tá bem limpinho que eu limpei, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tudo limpinho, graças a Deus. Tudo ok. Tá bom, gente? Ficou assim a cozinha bem limpinha. Tudo tirado o pauzinho ali também, ó. A Betez aqui. Com as caras dela. Agora eu vou começar a fazer a comida, tá? A nossa janta. Bom, gente. Terminei de fazer as coisas, meus amores. Tomei um banho agora também. O marido já tá aqui colocando a janta, ó. Deixa eu mostrar aqui o que eu fiz. Pra nós jantar. Gente, eu fiz um franguinho frito aqui, ó. Fiz isso aqui. Quem é que sabe o nome? Machixe. Fiz um machixino aí, ó. Eu tava com muita vontade. Também fiz aqui um chuchuzinho refogado. Tá bom assim, moça? Aí, pode tirar mais esse arroz. Metade. Arroz, feijãozinho, gente, ali também, ó. Fresquinho. Deixa eu ver se o feijão aqui tá cremoso. Esse feijão é cremoso, viu, gente? Feijãozinho, cremoso. Quem é que gosta de feijão cremoso? Eu tô com fome, tô com água na fome. Eu, gente, gosto de feijão cremoso, viu? Tu te gosta de bastante caldo pra pôr na comida. Mas eu gosto ele bem grosso. E ficou assim o feijão, né? Bem clarinho. Bem clarinho. E foi isso. Ah, gente, eu fiz esse suco de maracujá aqui, ó. Mostra aqui pra vocês. Aqueles maracujá, gente, que a gente tirou do pé. Só que... Só ficou bom dois maracujá, gente. Tava verde. Eu falei que ainda tava verde. Tava verde. Aí, no final, eu coloquei os que tava bom pra bater. O suco não ficou tão grosso, assim, do jeito que eu gosto, né? Mas, vamos tomar ele assim mesmo pra não jogar fora, né, amor? Tá, gente? Aí ficou assim o suquinho. E foi isso a nossa jantinha aí que a gente vai comer agora, né, amor? É. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, gente. Ah, eu acabei esquecendo de falar uma coisa pra vocês, né? Vou mostrar o que eu comprei pra me fazer amanhã. É, deixa eles na curiosidade. Gente, eu vou ter que fazer um negócio, mas não vai dar tempo de eu mostrar pra vocês, porque esse vídeo já tá muito longo. Amanhã eu vou fazer um negocinho aí, vocês vão gostar. Espero que vocês gostem, né? Eu sempre inovando aqui nesse vídeo. Nesses vídeos. Tá bom, gente? Vamos jantar agora. Agradeço todos pela companhia aí. Beijão a todos. Ah, não sai sem deixar seu like. É o contrário? Não sai sem deixar seu like. Tá certo. Ah, tá. Você que ia me corrigir. Não, mas falou certo. Ah, tá. Tá bom, gente? Dá o seu like aí, deixa o seu like pra nos ajudar. Se inscreva aqui no canal, você que não se inscreveu. Gente, é de graça, tá? Não paga nada pra se inscrever. Se inscreva aqui no nosso canal, vem fazer parte da nossa família. Você será sempre muito bem-vindo, tá? Deus abençoe a todos que estão chegando agora no canal, né, amor? Tem bastante gente chegando novo aí. Eita, gente. Agradeço muito as mensagens de todos vocês que têm chegado aqui. Que estão nos conhecendo e estão falando que estão gostando do nosso conteúdo, gente. Muito obrigada mesmo, viu? Gostei de ver. Deus abençoe. Tem mais coisas chegando aí pra gente mostrar pra vocês também. É isso mesmo, gente. Muito obrigada mesmo pelo carinho que cada um de vocês tem tido aqui com a gente, tá bom? Beijão todos. Fiquem todos com Deus. Tchau.